Fala moçada, começando mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos dar continuidade nas questes do Eric e também finalizar as questes dele disponíveis no jogo. Então olha só, nós precisamos desses itens aí ao lado da quest e está faltando apenas um cristal. Esses cristais, pessoal, a gente consegue aqui em Forgotten Meas. Então olha só, já conseguimos aqui, é aqui que você consegue minerar eles. Tá jóia? Vou mostrar aqui no mapa Forgotten Meas. Então é isso, pessoal, vamos dar continuidade a quest se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like e até mais.